O que é isso? O que você pretende? No momento nada, já que não temos pista alguma. Pensei que os templários tivessem olhos e ouvidos por tudo. Ah, tínhamos, até que você começou a cortá-los. Seu contato disse ordens superiores. Isso nos diz exatamente o que precisamos fazer. Achar os comandantes leais. 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 Os comandantes leais. Nós podemos intervogá-los. Achar os comandantes leais. 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 E achar os comandantes leais. Achar os comandantes leais. Não se aproxime! Parem-no! Anda. Vá para o inferno. Eu disse, anda. Espere, espere. Eu digo tudo o que quiser saber. Qualquer coisa. Só temos algumas perguntas para você. Cruze. Então, e serei um homem morto. Aí está você, Conan. Estava preocupado com você. Então venha, vamos. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não foi tão difícil, foi? E eu lhe contei tudo. Agora, deixe-me ir. É claro. Disseram o mesmo, deve ser verdade. Você o matou. Matou todos. Por quê? Eles alertaram os leais. Podia deixá-los aqui até que terminasse a luta. E perder tempo e dinheiro para cuidar deles? Qual seria a razão? Eles falaram sobre tudo. Encontro você em Valley Forge. Se você é um agricultor com uma colheita abundante ou um comerciante com um estoque cheio, vai apreciar a diferença do transporte intermunicipal Johnson. Também trabalhamos com trenós no inverno. Para todos os tecelões, o estimado artesão Peter Witzel fará uma exposição de seus últimos teares na Walker e... Então, vamos lá. O que é isso?